Bom dia, meus amores! Boa tarde, boa noite, boa madrugada! Como vocês estão? Hoje começo aqui esse vlog dizendo que muitos e muitos e muitos comentários vão falar até abaixo pedindo para eu acordar a Duda dizendo que ela já está atrasada e que a aula dela já começou. Então, vou fazer isso porque eu achei legal. A Malu, a Sol, a Bianca. Nossa, eu vou botar os comentários aqui na tela. Eu acho que eu consegui separar uns 4 ou 5 comentários, mas tem mais gente ainda pedindo para fazer isso com a Duda. Acorda a Duda e fala, Duda, eu me atrasei. Sua aula já começou, pelo amor de Deus, Eduardo. Vamos ver qual vai ser a reação da Duda. Então, já vamos começar esse vídeo lá em cima, bombando, ok? E eu preciso da ajuda de vocês. Deixando o like, se inscrevendo aqui no canal, para a gente chegar a 3 milhões de felizes, amantes. Combinado? Então, tá bom, galerinha. Vou levar a de hoje, porque está de manhã cedo. Vou levar o café da manhã da Duda e acordar ela dizendo que ela está atrasada, que a aula dela já começou. Então, vamos comigo. Vamos ver qual vai ser a reação da Duda. Duda? Duda? Filha, pelo amor de Deus, eu perdi a hora. A aula já começou, filha. Filha? Quando eu travou. Travou? Meu Deus do céu, você vai perder a aula hoje toda. Mas toma seu café primeiro, filha. Sim, filha. O café da manhã é a coisa mais importante que tem na vida de uma criança. Filha, toma seu cafezinho. Amor. Não, mãe. Eu tenho que entrar na aula. O quê? Tenho que entrar na aula. Não, filha, mas você pode tomar cafezinho. Depois eu falo que eu sou professora. Duda, olha pra mim, rapidinho. Vem cá. Ai, mãe. Olha pra mim, vem cá. Duda. Du, foi uma trollagem. Como é impressionante, cara. Como vocês tentam me derrubar, cara. Não. As crianças viram pra fazer isso com você. Olha lá. São nove. Hoje ela entra mais tarde. São nove e quarenta e oito. Hoje ela entra às dez da primeira aula dela. Ainda tem doze minutos pra entrar. Dá pra tomar seu café. Briga com eles, não comigo. Com a Bianca, com a Malu, com a Sol, com... Ai, esqueci o nome dos outros, mas vai estar aqui tudo na tela. As mensagens deles. Eles adora. Foram muitos que pediram pra fazer isso com você. Me desculpa. Caramba, eu saí do apuro na cama. Para não prejudicar aqueles que não prestaram atenção ao lance, vamos mostrá-lo novamente com a magia do replay imediato. Duda, filha, pelo amor de Deus, eu perdi a hora. A aula já começou, filha. Filha, filha. Tinha, mas isso que é Duda vai ficar doida e ela ficou mesmo, tadinha. Olha pra cá. Diz que perdoa, gente. Nunca, não. Nossa, gente, ela não perdoou, não. Toma seu cafezinho agora, vai. Ela tá tão nervosa. Acho que ainda nem passou. Não passou o susto que ela já vai entrar na aula. Vai ser a primeira aluna. Não vai ter ninguém, só ela. Não tem ninguém! Tem, tem... Não acredito. Gente, tem quantas pessoas? Oito pessoas. Oito pessoas, Janal. Então toma seu cafezinho. Gente, obrigada, adorei. Manda mais coisas assim que eu vou... Ó, sem maldade. Jogar água na Duda dormindo eu não vou jogar, não. Então não adianta mandar isso que eu não vou fazer. Porque eu vou ter que tomar banho. Não, e a maldade jogar na água e você dormir. Mas coisas legais pode mandar, como essa. É uma trollagem saudável. Gente, deixa a Duda tomar café. A Duda se recompor do susto que vocês deram. E a gente já volta. Beijo. Dá beijo? Perdoa eles? Gente, eu odiei essa trollagem. Fiquei triste, mas perdoa vocês. Então, estão perdoados. Mandem mais porque eu adorei. Não, não mandem mais. Mandem pra eu fazer com a minha mãe. Ah, não. Aí não precisa mandar, não. Pode mandar. Não, precisa não. Manda. Quem conseguiu acabar com o café, correndo? Ela agora vai entrar pra aula. Agora é aula de? Matemática. Continua nervosa com a gente, sem querer olhar pra nossa cara. Mas tu não sei. Ah lá. Panqueca é nosso cúmplice, gente. Né, Panqueca? Você não ajudou a fazer essa trollagem com a sua irmã? Mãe, peço desculpas, mas não tive nada a ver com isso, não. Tá? Maninha do meu coração. É, mas não vem agora dando desculpinha, não. Porque você estava junto comigo e você concordou comigo em fazer a trollagem com ela, tá? Agora quer dar uma desculpinha dizendo que você não estava participando? Ah, seu Panqueca. Beijo, Du. Boa aula, tá? Te amamos muito. Também. Estou aqui fazendo o meu almoço, esperando a criança terminar a aula dela, pra ela almoçar. E lembrei que o Isaac, vou botar o comentário dele aqui dentro. Tia Roberta, você fala que engana a Duda com feijão e com beterraba. Como você faz seu feijão com beterraba? Hoje eu fiz e vou falar pra vocês. Então, quando eu estou cozinhando o feijão, eu coloco um pedaço de beterraba. Não boto um pedaço muito grandão, porque senão o gosto fica muito forte e a Duda não come. Quem gosta de beterraba pode botar. Eu boto... Divido a beterraba em quatro e boto um quarto da beterraba ali pra cozinhar junto com o feijão. Depois dele estar cozido, que já está pronto pra gente temperar, eu pego esse pedacinho de beterraba com um pedaço de caldo e um pouco... Com um pouco de caldo e um pouquinho dos grãozinhos do feijão e bato no liquidificador e depois jogo no feijão e tempero normalmente, como todo mundo tempera. Ou seja, ele vai cozinhar com a beterraba. A beterraba vai soltar todas as vitaminas dela ali na hora do cozimento. E depois eu ainda bato ela no liquidificador com um pouquinho de caldo e jogo ali dentro. Ou seja, a Duda vai comer a beterraba, mas ela está toda frituradinha, sem saber, sem sentir. Tem que saber não, porque agora ela sabe. Quando ela vê o feijão rosinha, ela sabe. Vou até te mostrar a cor do meu feijão, que fica bem rosinha. Hoje eu botei em beterraba demais, ficou rosa demais. Mas não ficou um gosto forte. E ela come de boa. E se você não come, tenta fazer no feijão pra você ver que como é legal, você não vai sentir o gosto. E você vai estar comendo a beterraba sem saber. E beterraba é muito bom pra saúde, tá bom? Gente, o feijão já está aqui no prato da Duda, tá vendo? Não fica muito rosa, não tem muita cor, não tem muito gosto e está com beterraba. Então é assim que fica o feijão com beterraba, que o Isaac pediu. Olha quem acabou de estudar e vai almoçar. Hoje é arroz, feijão, carninha e batatinha frita. Hoje é almoço que a gente adora. Arroz, feijão, carninha e batatinha frita. Só faltou a farofa, né? Almoço de carioca. Hoje o Dudinha veio almoçar na mesa, gente. Olha que coisa linda. Porque eu fui no mercado hoje aqui perto. Nem filmei pra vocês que o mercado aqui pertinho. Comprei algumas coisinhas que estavam faltando. Então a cozinha, a mesa está cheia de coisa pra mim guardar ainda. Eu e o papai já lavamos tudo. Mas depois de lavar, a gente seca e guarda. Então como eu fui fazer o almoço pra Duda, estou secando e guardando. Alô, porque hoje está feliz. Só quer cantar BTS. É BTS isso? É BTS isso? Quem que canta essa música? Jungkook. Não. Stevie B. Quê? 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 É quem? Stevie B. Stevie B. Não. Peraí. Han. Tem um Han, não tem? Não. Tem sim Han. Não, não é. Você está falando tem Han? Isso aí, Han. É que eu sou íntima dele. Eu falo de apelido Han. O apelido dele é Bi. Ah, tá. Mas eu chamo de Han. Mano, ó. É o Bi que canta. E mais de quem? É o Han, que pra mim é Han. E o... Peraí. E o Peraí. É... Ai, qual é o nome dos coreanos, Jesus? Posso te filmar? Não, tá dando sol. Gente, olha ela toda prena. Vai. Diz. Eu não sei. O que que canta, menina? É o de... Eu te mostrei uma foto dele hoje. Jin Han Kung. A vontade de rir é grande, mas a de chorar é mais... É quem? Jin Han Kung. É tudo assim. Eu te mostrei uma foto dele hoje. Jin Han Kung. Aquele que eu te mostrei a foto, mãe. Jin. Não, não é o Jin. Não é o Jin. Jin Han. Não tem Jin Han. É o de... Tem do Han. Qual o Han? Não tem Han. Tem, Eduardo? Não tem Han. Tem Han. Ah, Jin. Tiada linda. Olha, tem um bicho bem ali atrás de você. Não mata o bicho, viu, Luda? Eu não. Luda mata o bicho. Cadê o bicho? Errou! Matou, Eduardo? Ah, matei. Sou muito boa. E é isso, gente. Depois de minha mãe falar uns Jin Han, Jin Han, Jin Han. Jin Han, Jin Han, qualquer nome. Eu já fiz a minha autoavaliação de história. E agora eu tenho que fazer trabalho de AMR. Então é isso. Vou terminar de fazer o trabalho e eu já volto. Aí vocês falam assim, Tia Roberta, você come muito. Eu como muito? Olha a travessinha que ele comeu. Olha o tamanho da travessinha que ele comeu. De escondidinho de bacalhau. Ô, menino, que a mãe quer ver, rapaz. Nossa, gente. Isso é porque eu como muito, né? Agni, que vergonha. Tá muito bom. E eu vim mostrar só no finalzinho, né? Porque eu achei que ele não ia conseguir fazer essa... Ah, muito bom, meu Deus do céu. Como molhinho de pimenta. Olha, gente. E a travessinha não é pequenininha, não. Ela tá aparecendo pequenininha aqui. Você sabe? Isso é grande. Um palmo da sua mãe. Enquanto aqui é um palmo de mão. E a criança lá, ó. Fazendo o quê, a criança? Jogando. Então é isso. Eu só vim aqui pra falar isso. Da travessinha dele. Mais nada. Acabou. Acabou. Que pena, né, amor? Olha o tamanho, gente. Olha o tamanho. Vocês estão achando que isso é pequenininho? Não é pequenininho, não. Tadinho. Acabou. É, gente. Tá uma moleza agora. É. Se eu não voltar mais hoje... Até amanhã. Depois dessa comilose, eu acho que deu ruim pra ele. Tchau.